A minha segunda dica é a série que acabou na semana passada, que é Better Call Saul. Para mim, é uma das melhores séries que eu assisti nos últimos tempos. É um prequel, eles contam de uma maneira o que acontece antes de Breaking Bad, que é o que, em teoria, veria depois de Better Call Saul, mas na verdade veio antes, etc. Mas quem assistiu está entendendo. A última temporada é uma obra de arte, em termos de cinematografia, de direção de fotografia, de roteiro, de cliffhanger, de resolver os nós, todos os nós que foram armados durante o início da temporada. Então é uma obra de arte. Os dois últimos episódios são fantásticos. Se não ganhar Emmy, realmente, pelo menos para mim, é uma injustiça gigantesca. Então você, espectador, você, ouvinte aí do podcast, está interessado em fazer filme, quer fazer um filme de escalada, quer contar história de alguma coisa, assista Better Call Saul e preste atenção em como que são feitas as tomadas, como que é feita a filmagem, como que é feita a composição fotográfica, como que é elaborado todo o roteiro de você contar uma história sem pressa de ficar entregando por diálogos positivos aquilo que você quer explicar. É uma aula, é uma aula de como contar uma história. Então fica a dica do titio Luciano, Better Call Saul, está na íntegra todas as temporadas no Netflix. Tchau. 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 Tchau.